Tudo bem com você? Amanhã, sábado, dia 9, mais de 42 cidades do Brasil irão fazer o Bolsonaro nunca mais. Dezenas de movimentos sociais, partidos políticos de esquerda, estão envolvidos nessa grande batalha que é colocar o povo brasileiro nas ruas para a gente gritar o Fora Bolsonaro. Antes de compartilharmos duas matérias sobre essa questão com você aqui agora, nós listamos aqui no nosso caderno a história recente de Bolsonaro na campanha e no governo. Campanha, como a gente sempre fala aqui, a campanha de 2018 foi profundamente marcada pela violência, pelos insultos e pelas fake news. O governo Bolsonaro tem três anos e três meses dominado pela mentira. Bolsonaro mente em média quatro, cinco, sete vezes por dia. Bolsonaro fez ameaças frequentes à democracia. Bolsonaro fez ataques frequentes às mulheres, aos quilombolas, aos povos indígenas, aos pobres, às instituições da democracia brasileira, do Estado brasileiro. O Supremo Tribunal Federal foi o mais atacado pelo Bolsonaro. O TSE também, as urnas eletrônicas. Mais de 660 mil vítimas do coronavírus. A pandemia, que matou grande parte dos brasileiros e muita gente, o percentual altíssimo desses mais de 660 mil óbitos, poderia ter sido evitada se não fosse o negacionismo do atual presidente da República e muitos ministros e apoiadores. No setor da corrupção, é o governo que tem o histórico de rachadinhas, que vem lá antes do governo, lá da alerje, e vem também do gabinete do Bolsonaro, quando era deputado federal, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. Teve os R$ 89 mil em cheques depositados na conta da Mi-Cheque, que até agora não foi explicado. O laranjal do PSL lembra que explodiu logo nos primeiros meses do governo em 2019. O orçamento secreto, que é controlado com mão de ferro pelo Ciro Nogueira e pelo Artulira. O escândalo da Covaxin, a tentativa de comprar vacina enquanto nosso povo morria às moscas, com grana, com propina, quase que não lembrava o nome. A Covaxin, é bom lembrar. Agora, o ouremos do MEC, Ministério da Educação, a fila de prefeitos, para pegar recursos para seus municípios, em troca, os pastores do Bolsonaro, amando de Bolsonaro, faziam essa farra lá no Ministério da Educação. Envolveu até ouro. Nós mostramos aqui no canal, por várias vezes, em lives e vídeos, inclusive com depoimento na Polícia Federal, Milton Ribeiro, que foi defenestrado como corrupto do governo atual, porque também é um governo de corruptos, disse no áudio, para todo mundo ver aí, que Bolsonaro sabia, Bolsonaro é que mandava. Em depoimento na Polícia Federal, ele também ratificou, confirmou essa questão do MEC. O bolsolão do busão do MEC, superfaturamento na compra de mais de 3 mil ônibus para transporte de estudantes na área rural do Brasil. Carros de luxo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa é nova, vou mostrar aqui rapidamente para você. É a primeira, já que a gente volta para essa lista aqui, estou terminando. Olha isso aqui que é novidade, novidade, corrupção. Diretores do FNDE, diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, compraram carros de luxo, que custam até 30 vezes os salários recebidos. Veículos utilitários esportivos, os SUVs, foram comprados pouco depois do primeiro pregão eletrônico de ônibus do FNDE, que vem sendo questionado pela suspeita de superfaturamento. Aqui tem o preço dos carros, os caras, esses técnicos que foram colocados pelo PL do Valdemar da Costa Neto, pelo PL, que é o Partido Político de Bolsonaro, esses funcionários, eles ganham cerca de 10.300 e poucos reais por mês. O nome deles, Garigan Amarante e Gabriel Vilar. Esses dois caras compraram, segundo o jornal Estado de São Paulo, dois carros de luxo. Olha aqui, um avaliado em 330 mil e outro em 250 mil. 330 mil e outro 250 mil reais. É a novidade da corrupção lá no governo Bolsonaro. E para a gente finalizar o nosso vídeo, é bom lembrar a lavagem de dinheiro na compra de imóveis. Tem duas mansões em áreas nobres de Brasília. Uma delas cerca de 6 milhões de reais. A outra, eles disseram que alugaram de um cara que não tem onde cair morto. Imóveis no Rio, falamos isso aqui no canal dezenas de vezes. A ligação umbilical com o crime organizado no Rio. A suspeita do clã Bolsonaro, suspeito da morte de Marielle Franco Anderson Gomes e da execução do miliciano Adriano da Nóbrega. Além de tudo isso, o Bolsonaro é racista, misógino, homofóbico. Esse é o governo do Brasil atual. Para terminar, eu gostaria muito de mostrar essa matéria aqui que está chamando o nosso povo para as ruas no dia de amanhã. Olha a matéria e a gente encerra esse vídeo. Bolsonaro nunca mais. Mais de 40 cidades terão manifestação contra o presidente amanhã, sábado. Olha aqui, dois parágrafos. Movimentos populares, sociais e sindicais realizam amanhã, dia 9, uma manifestação em todo o Brasil contra o governo Bolsonaro do PL com o lema Bolsonaro nunca mais. As mobilizações serão realizadas em pelo menos 42 cidades com críticas ao aumento dos combustíveis e do gás, além da alta do desemprego e a volta da fome no país. Os protestos são fruto de uma iniciativa da campanha Fora Bolsonaro, entidade que reúne diversos movimentos e frentes de lutas, como, por exemplo, a Central de Movimentos Populares. A mobilização nacional irá denunciar, nas principais ruas do país, a gravidade da crise econômica, social, ambiental e cultural que assola o Brasil. Então, participe amanhã, dia 9, sábado, Bolsonaro nunca mais. Se você gostou do vídeo, você precisa, por favor, ajudar a gente. Mas, Gilberto, como? Pega o link do vídeo e mande para amigos, mande para amigas e peça para eles também, para elas também se inscreverem no canal. É fundamental essa ajuda. Nós fizemos uma lista, uma lista da realidade que é esse governo, desde a época da campanha em 2018, lembra da fakeada? Nunca foi comprovado, ninguém tem acesso a nada, aos prontuários médicos, aos exames, tudo às escondidas. Olha a quantidade de sigilo que esse cara colocou, sigilo em quase tudo no governo, o aparelhamento do Estado brasileiro. O Aras, o Augusto Aras, procurador-geral da República, que não se movimenta, não faz o serviço dele, não investiga, não abre investigação contra o presidente da República. Augusto Aras, o engavetador-geral da República. A gente tinha, na época do FHC, o Geraldo Brindeiro, lembram disso? Geraldo Brindeiro, que era o procurador-geral da República na época do FHC. O cara chegava às denúncias contra o FHC, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que comprou uma casa em um dos pontos mais caros, uma casa não, um apartamento, em um dos pontos mais caros de Paris, com salário de professor. Nunca foi investigado, esqueceram, colocaram debaixo do tapete e acabou. Se fosse o PT, se fosse o Lula, família do Lula, se fosse a esquerda, estavam correndo atrás. Esse FHC foi protegido lá pelo Brindeiro na década de 90. Agora o Bolsonaro, no aparelhamento do Estado, colocou o Augusto Aras frente à Procuradoria-Geral da República e é isso aí que a gente está vendo. O cara não tem coragem de investigar, de abrir investigação contra o Bolsonaro. Porque se abrir, esse cara não aguenta 30 dias, como a gente fala aqui, de investigação. Esse governo não aguenta 30 dias de investigação séria. Cai completamente. Cai completamente. Vocês acabaram de ver essa compra de carros de luxo no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É a corrupção sem fim. Os caras assaltaram o Estado brasileiro. Essa, esse, é a cara desse governo corrupto. Tá aí. Gostou? Escreva teu comentário, compartilhe o vídeo, ajude a gente, vamos debater. Muito obrigado e até o próximo vídeo.